Música A escadinha rolante mini Música A gente tava sem nada pra fazer Aí a gente veio gastar um tempo na Yodobashi Camera Que é tipo uma casa do Bahia aqui do Japão Música Olha que útil É um pincel de pasta blush Que não liga Vejam Vejam O Cristiano Ronaldo Mano do céu Esse é o segredo dele então Deve ter uns pezinhos Que tipo Olha Você fica só chacoalhando o negócio Aqui ó Você põe na boca e fica fazendo assim ó Música 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 Pescoço Tá apertando minha panturrilha Ai, tá bom Pescoço péssimo Nossa, eu tô tão abraçadinha Abraçadinha Gravada Essas geladeiras do Japão Com botões E gavetas Com mais gavetas Com gavetas dentro da cabeça Aqui no Japão tem essas maquininhas Que você põe umas moedinhas E tira um brinquedinho inútil Ai eu tava toda criticando que era inútil Mas eu adoro esse ovinho preguiçoso Ele é muito fofo Ai eu quero Ai eu vou pegar O que faz, sério? Garajinho? Dele só Ai eu vou pegar Ai eu vou pegar Eu vou pegar o clube É o clube É o clube Eu tô meio triste Vai ser bonitinho Tá feliz? Não Achei que ia ser o mais legal Eu queria um desses, ó Esse é tão bonitinho Eu peguei o pior Eu peguei o pior Agora você tem que tentar até conseguir conseguir Ah não, ela não sabe Eu peguei o pior Eu peguei o pior Eu peguei o pior Eu peguei o pior Obrigado.